E ela diz que a vida do cantor é complicada E eu lhe diz, baby fica calmo e não passa nada Serei sempre teu, pra sempre teu, sou todo teu Serei sempre teu, pra sempre teu, sou todo teu E eu lhe disse, serei sempre teu Vivo na terra, meu limite é o seu Por isso tô na correria everyday Mas isso não quer dizer que eu quero outro alguém Acredita tudo que eu faço é pro meu bem Então mantente segura, porque eu tô bem Mentalizado do futuro que eu quero pra minha femme E ela diz que a vida do cantor é complicada E eu lhe diz, baby fica calmo e não passa nada Serei sempre teu, pra sempre teu, sou todo teu Serei sempre teu, pra sempre teu, sou todo teu E tu vai ser a minha primeira dama Tipo a Michelle Obama e Barack Obama Acredito ou não me luto com essa fama Acredito ou não me luto com essa fama Protejo sempre os meus com a mesma alma Que eu ponho no speech, na city, no ghetto, na city Então eu digo, baby serás sempre a minha dama Não te preocupes com números gerais Que tenta raspear Mas tu sabes que eu não danço Mas mesmo assim eu vou te insistir Vou te levar pra curtir com os noites Não imaginas como eu tô feliz Porque vou sair contigo Minha filha, nozana Eu não danço, no boda Me desculpa se você não tá feliz Ai, love Tens um gata porque eu não sei dançar Tens um gata porque eu não sei dançar Só te levei a boda, 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 boda Só te levei a boda, 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 boda Você não tens medo que eu pise o teu pé Essa taracha não me faz bem Eu temo fazer-te passar vergonha minha linda De pisar e depois culpar a bebida Tu sabes que eu tenho pé de pau Ai, danço bem sentado lá no chão Ai, me desculpa mas eu vim só pra beber Copitos, copitos, um querini, uê Okumaba Minha filha, nozana Eu não danço, no boda, boda, boda Me desculpa se você não tá feliz Ai, love Quero contar o mundo O quão sou feliz Por ter este homem Na minha vida A gente briga A gente briga, faz as pazes A gente chora e se consola Ele é amigo, companheiro A luz que faltava em mim Oh yeah Quando não estamos juntos Nada faz sentido Meu mundo é colorido Meu mundo é colorido Quando estou contigo Sou cunha quando estás aqui Estás aqui, amor Sou cunha quando estás aqui Estás aqui És a luz da minha vida Perdida, uê Sem te fico perdida, uê Não diz que vais embora Jamais Fica só mais uma hora Fica só mais uma hora Yeah Juro mesmo, juro mesmo És tu quem eu quero Juro mesmo, juro mesmo És tu Fico mais quantas horas Tu quiseres amor Tu quiseres amor És preciosa, minha amada Tens muito valor E eu confesso que Quando não estamos juntos Nada faz sentido O meu mundo é colorido Quando estou contigo Sou cunha quando estás aqui Estás aqui Amor Sou cunha quando estás aqui És a luz da minha vida És a luz da minha vida Sem te fico perdida Eu fico perdida Não diz que vá embora Jamais Fica só mais uma hora Fica só mais uma hora Yeah Oh 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 Não diz que vá embora Oh 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 Meu ponto fraco Parece que não aprendi a te esquecer Oh 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 啊 Oh Oh Seguir Tenho que admitir Que Tudo acabou Desse vazio Mas nada Sobrou Digo que te odeio Enquanto te amo Bem lá no fundo Sou tua Volta pra mim Quero sentir Esse amor de novo Teu amor de novo Volta pra mim Quero sentir Esse amor de novo Teu amor de novo Eu te abordo Sem ti eu morro Fica aqui Não sai daqui És o meu moço Contigo eu posso Ficar bem Volta pra mim Quero sentir Esse amor de novo Teu amor de novo Volta pra mim Quero sentir Esse amor de novo Teu amor de novo Por uma banda Ela dança todas as vibes Tamo numa está bailando Me puxou de um chocalho Eu do lado apaixonado Abre a rota Deixa ele entrar Da do melindro Da do camboa Cazolata das are E rebentou com a pare Me dá do pintinho Cavalo maluco Que te quecha Me pisa com Sabato do boi Que a suco é Suco Me dá do pintinho Cavalo maluco Que te quecha Me pisa com Sabato do boi Que a suco é Suco Agora mata-me a ninguém Agora dá-lhe-me a ninguém Agora estraga-me a ninguém Suco é Suco Agora mata-me a ninguém Agora dá-lhe-me a ninguém Agora estraga-me a ninguém Suco é Suco Suco Eu sei que bodas Mais que todas Daqui dessa festa Podes tirar todos os toques Eu sei que as do casinha Abra a roda Deixa ele entrar Da do melindro Da do camboa Cazolata das are Me dá do pintinho Cavalo maluco Que te quecha Me pisa com Sabato do boi Que a suco é Suco Me dá do pintinho Cavalo maluco Que te quecha Me pisa com Sabato do boi Que a suco é Suco Agora mata-me a ninguém Agora dá-lhe-me a ninguém Agora estraga-me a ninguém Suco é Suco Me dá do pintinho Me dá do pintinho Cavalo maluco Que te quecha Me pisa com Sabato do boi Que a suco é Suco Me dá do pintinho Cavalo maluco Que te quecha Me pisa com Sabato do boi Que te quecha-me a ninguém O tempo passa mais O que eu sinto não vai bem Até quando eu não quero Tu estás aqui dentro Aqui dentro da minha mãe Dizes que eu tô nos teus dreams Like you In mine Juro Que eu me esforço pra tá fine Mas lembro Que não dá pra arriscar mais E mesmo quando eu vejo outra boca Sinto o gosto da tua boca Sem falar da forma como me tocas Faz-me pensar em outra coisa Que só nós sabemos Até onde vai Até onde vai Mas tudo para quando eu começo a lembrar Lembrar, 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 lembrar Que só tens outro colo para te abrigar Brigar, 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 brigar E daí te imagina noutro Party, party É isso que eu vejo em ti Não vejo em nobody, party Mas tudo para quando eu começo a lembrar Lembrar, 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 lembrar Que só tens outro colo para te abrigar Brigar, 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 brigar E daí te imagina noutro Body, body Pois o que vejo em ti não vejo e não Body, body E tu foste embora Tal como foram as tuas promessas Não te interessas, estou a remessas Os meus sentimentos, não pensas Mas com o passar do tempo espero que começas A gravidade do que Tu me fizeste sem ti Deixo esperanças E te afastaste de mim Foi um não sinal Me entreguei, me dediquei Acabei mal O que eu senti Só se vives pra tens noção Memórias, me perseguem Só pra tu ver O quanto eu me importei Sem merecer Mas tudo para quando eu começo a lembrar Lembrar, lembrar, lembrar Lembrar que já tens outro Código para te abrigar Brigar, 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 brigar Brigar, brigar E daí te imagina Noutro Body, body Pois o que vejo em ti não vejo e não Body, body Mas tudo para quando eu começo a lembrar Lembrar, 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 lembrar Lembrar Que já tens outro Que já tens outro Código para te abrigar Brigar, 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 brigar E daí te imagina Noutro Body, body Pois o que eu vejo em ti não vejo e não Body, body Polymer, 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 baby Polymer, 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 baby Boca mista e fadiga, não boca mista e complica Fica calma, relaxa, isso é chintia Não quer trazer aquele menina, que lá no fundo está viva Nem cabeça e palavras, isso é chintia Nunca vive um sonho, um coisa além de todo Não te aporta e se sabe, menino te apassa e sabe Sucre vive um sonho, um coisa além de todo Menino te apassa e sabe, eu sou chintia, eu sou chintia Polime, 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 baby Polime, 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 baby Polime, 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 baby Polime, 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 baby Boca mista e fadiga, nem caboraiba De favor, tenha calma Sucutão, amor, sucutão Na vibe atrás, minge Por longe, uma tempo de jus que tem A minuto na boca Sucutão, amor, sucutão Não há vivi um sonho Toma-me o coração, botulho e quer Fiança na minha mulher, são pa bofiança Para não viver um sonho São pa não pegar um outro amor Fiança na minha bebê, oh, fiança Polime, 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 baby Polime, 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 baby Pino, peraim, polime, 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 baby Polime, 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 baby Mô, barça moutro Chintil, chintil Mais um bocado Siffleur, fleur Amin, cobi, nada Chintil, chintil Mais um bocado Mas um bofiança Amin, cobi, nada Polime, 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 baby Polime, 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 baby Bina, peraim, polime, 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 baby Polime, 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 baby Mô, barça moutro Mô, barça mou o settled O que se depois Mô, barça moutro Na, 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 na Neu, a na, na Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Tá quase, tá quase Tá quase Oito Nacional Mas sem você, não vou mentir, hoje moro e fico mal Sem você, a minha vida só cheia da tristeza Magoas meu coração Mas eu vou me embora, é melhor pra mim E pra mim Você me atrofia Hoje eu fico As feridas apertam Desde um pouco, metrou-me nas boas Mas era sincero Fiz tudo o que eu posso Hoje eu botei no mundo Minha topia, chma-lê Mã-lê Se me tratas mal Amor Comper o fim Hoje eu fico Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Já vou me dar Não vou mentir Não vou mentir Minha topia, chma-lê Minha topia, chma-lê Você me deixava aller Mãe Foste o meu cúbio Foste meu mundo Você me atropia Mãe Me retopia Mãe Mãe Vou me capricar Mãe Vou tirar o pé Vou tirar o pé Vou tirar o pé Eu me atropia Eu me atropia Eu me atropia A choro bagare Eu me atropia Me deixava aller Eu me atropia Me capricas mal Eu me atropia Me retopia Eu me atropia 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau